Fala turma, mais um Missão Caruru pra vocês, pra ajudar a gente a levar esse conhecimento cada vez mais longe. Curte, compartilhe o vídeo, comenta aqui o que mais vocês querem saber. E hoje tem mais um super pesquisador aí pra falar pra vocês. Obrigado, Missão Caruru. Este é um experimento realizado na Estação Experimental da URGS, em Eldorado do Sul, onde é um trabalho em conjunto com a professora Catarina Marcos e seus alunos de mestrado, onde estão sendo avaliados diversos herbicidas pré-emergentes em interação com a presença ou ausência de irrigação após aplicação e a presença ou ausência de palha como cobertura do solo. Nesta área a gente pode ver claramente uma situação onde então não existe a presença de palha, o que dificultou a ação dos herbicidas pré-emergentes e também em conjunto com a limitação da ocorrência de precipitação através de chuva ou irrigação após aplicação do herbicida. Nessa situação se vê uma parcela, uma área então, onde a infestação de caruru é bastante grande e ao lado então aqui uma parcela onde se tem a quase que total inexistência do caruru, sendo então o resultado da interação do efeito de determinados herbicidas pré-emergentes em adição à presença de palha e em adição a uma condição favorável após aplicação, que foi nesse caso aqui a ocorrência de irrigação. Então nesse experimento se está sendo avaliado 12 herbicidas pré-emergentes e em linhas gerais se tem observado uma boa eficiência de diversos produtos em relação ao controle de caruru. Neste caso então nós chamamos a atenção de que sim, existem ferramentas associadas a herbicidas pré-emergentes que são eficientes para o controle de caruru. Então dentre as principais ferramentas, dentre os principais herbicidas, se colocando aí num contexto mais amplo de mecanismo de ação, então nós temos os herbicidas inibidores da Protox como sendo bastante eficientes, também nesse caso aqui que não é caruru resistente a herbicidas ALS, os herbicidas então desse mecanismo de ação também tendo a sua importância, herbicidas então da síntese de ácidos graxos de cadeia longa, ou também denominados herbicidas inibidores do crescimento da parte aérea, também tendo uma ação bastante satisfatória. Nesse contexto então se chama a atenção de que o controle de caruru, que os problemas relacionados à infestação de caruru, eles estão crescendo, eles estão infelizmente ocorrendo em diversas lavouras do Estado e é fundamental, é primordial a ação precoce, a ação então através de herbicidas pré-emergentes. No entanto, não se deve deixar apenas para estes herbicidas pré-emergentes. O manejo como um todo da área, principalmente em relação àquilo que está na mão do produtor, que está sob o controle do produtor, que é a manutenção de uma palhada em uma quantidade adequada, grande, o maior possível, obviamente, anterior à semeidora da soja, é uma necessidade muito grande para o controle de caruru. É claro que o outro fator também importante para o efeito de herbicidas é a ocorrência de a disponibilidade de água após a aplicação. A gente sabe que isso é de controle de menor possibilidade de intervenção, mas sim, obviamente, os herbicidas então são, e como foi aqui observado, eles são beneficiados pela presença de água após a aplicação do mesmo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri